Uh, tamo aí com mais um vídeo novo Aquela zoeira de sempre, tá ligado? É o seguinte, a gente vai fazer uma brincadeira agora, beleza? Ah, vai rolar aqueles salves lá dos três primeiros, os três últimos Sempre vai rolar esse daí E vai ter mais um agora que vai ser especial Vai ser aqui no começo do vídeo que eu vou ficar mandando Essa bikezinha aqui vai aparecer em algum lugar de algum vídeo Bem escondida Então quem achar ela no minuto tal Coloca nos comentários que eu vou ver o primeiro que achar Eu vou ver, tá, eu vou ver o tempo lá quem achou o primeiro E vou mandar um salve especial aqui no começo do vídeo, beleza? Então boa sorte pra quem achar a bike aí, né E quem quiser salve aí E também tô aqui pra pedir aquele like maroto Se inscrever no canal se você for novo E compartilhar com os amigos pra ajudar aí E é nóis, moleque Ah, só avisando, nesse vídeo aqui tem uma bicicletinha escondida, tá? Fica esperto aí, você acha, tá? Vê se acha, vê se acha Bora pro vídeo Mano, melhor SBR Aham Melhor SBR, pirão Certamente que sim Deixa eu aqui, deixa eu aqui Não, não, não Não, não, não Pera aí Ah, mas deixa eu sair, sai, velho Deixa eu ir aqui Ele não tem C4 Pega, eu vou pegar ele na faquinha Não, não, Igor, deixa Ah, não deu, nego Eu ia pegar ele na faquinha, nego Eu acho que vai ter que ter outra saideira Que assim não tem graça É, ué Nossa, terceira saideira, fi Olha o meu zóio como que tá tudo Tudo inchado já Duvido, duvido aqui, ó Desafio, desafio, desafio Desafio, Gilson Aqui, Gilson O que? O que? Ih, caralho Ih, caralho Ai, 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 ai Tá ligado? Aí, tava lá em cima Lá em cima, lá E os caras tirando E a gente correndo em volta Corre, 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 corre Tá aí Meu Deus do céu Olá, Marilene Meu Deus Tá na vergonha Tem um lequezinho de leve Uhum Sei Busca ali, ó Ah Bom, ele ficou sentido aí Preciso na sala Morri Nooo Não existe jogar hoje, na moral É, tá um aliado É agora, Gilson 5k de seu buce... Meu Deus Morreu Ô, porra, ô, porra, porra Fudeu, fedeu, fedeu Que merda foi essa? Não sei Tá aí, tá bom C*** C*** Caguei Peguei 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 Nem aí Cadê o baiano? Aí, brigadão Vai, filhão Errou Derrubei 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 Alguém aqui em cima É mesmo, é? Socorro 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 Oi, meu chapa Pai A Twitch tá deitada lá Ih, fudeu Já era, perdemos A saideira foi uma festa Uma saideira É Eu costumo Eu não saio perdendo Eu também não, né Eu acho que vou mais uma saideira Bem louco Vocês tão louco, mano A gente tá Ó, quase meia já Saideira aqui, ó Mas tá mesmo Juro por Deus Ô, Gilson Oi Os caras vão entender alguma coisa, Gilson? Eu já tô lá dentro De drone todo mundo entra rapidinho, né? Ô, Gilson Caralho, Gilson Quase cometi bala em tu Nossa, mas quase que... Nossa, Gilson Em cima, Igor Aham, eu sei, eu sei, eu sei Tô caçando esse cara E aí, Igor? É que Igor? Vem me matar Baby E aí, Igor? Calma, né? Carregando Porra, é essa? Porra, eu não sei Eu só sei que eu matei o Gilson Assassino, assassino Oi, demorou demais, hein? Ah, nego Foi mal, nego É porque eu tava com a 12 Não Eu expliquei Isso é da minha vida Tá no excluído a PSN Que a PSN tá lotada, tá? Olha a maldade do Rodrigo Morreu! Ué, vocês estão esmarrendo? Não A gente tá vivo aí do seu lado Eu sou o Thermite, ó Atrás da cana Atrás da cana Nossa, joga muito, mano Muito! O que que eu vi? 26 de vida Que porra é essa, mano? Foi ou não, hein, nego? Os dois ficam quietinhos, né? Sou o Igor, sou o Igor Foi ou não? Ó, vem com essa não O meu pão tá normal Ó, ó os pão do Gilson O Gilson tá noventa, cara É, noventa pontos, mano Quantos dias eu ganhei, cara? Oi, meu chapa Morri! Só foi um, só, né? Ó como Deus castica, cara Queria pegar essa de brincadeira, meu irmão Eu me ferrei Aí, beleza, ela tá aí, ó Vamos ver a câmera Porra, Rodrigo Ó, os caras é MQK, velho Ih, é os dois Tá fudido Vai tomar a TK Vai tomar a TK Tomou o seu buceta Seu buceta Oxi Pega a bíblia A bíblia? Isso é a bíblia, nego Não, 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 peraí Deixa eu gravar essa porra Quer seu padre? Quer seu padre? Não, você pode ficar em pé O padre fica em pé Eu sou padre? É Isso Ou quer que seja Não, pode ser Você que tem mais experiência, né? Vai lá Em nome do pai Do filho E do espírito santo de Deus Amém Isso é maluco, é? Vai dar merda Vai dar merda Minha mãe é negra E eu não reclamo Olha ali, ó Falei, falei Vamos lá, mas já? Vamos pegar o refém Ficar zoninho com ele, Gilson Vamos pegar o refém? Cadê? Eu tô indo lá em cima, hein? Eu também Não pode matar o cara então, né? Não, sem matar o cara Não, não mata o cara não O cara tá vindo atrás de mim Ele vai dar um chile nele Ele passou aqui Ele passou aqui Ele passou aqui voado, nego Tô na baladinha aqui, cara Ele tá aqui comigo Não mata não, mata não, mata não Não mata não, não mata não Ele tá comigo, ele tá comigo Ele tá com ti? Ele passou do meu lado, né? Não viu? Vou correr, vou correr Vem por trás, vem por trás Pera aí, pera aí Eu tô aqui fora, eu tô aqui fora Vou soltar o refém aqui Calma aí Só pra ele ver que eu tô Tô fazendo rapel, tô fazendo rapel Com o refém Ô meu deus, ô meu deus Olha ele aqui Puta, ele matou o refém Que burro Tá zero pra ele É claro Vitória Nossa, essa parte da trilha foi pôs demais Eu vou matar Ui Ah, os caras estavam tudo aqui, véi Parece que ele é doente, mano Parece que ele é doente, mano Parece que ele é doente O cara foi tão engraçando Levanta o cara Levanta o cara Não, para Agora para, para Ele parou Agora acabou zoeira, né? Acabou nada, nego Tamo aqui zoando ainda Eu só tô doente Porque eu não comi nada ainda Tô morrendo de fome Morri Não dá pra derrubar só, véi Não dá pra derrubar duas vezes Que coisa absurda Caramba, só tem o cara testar e atrás de você, ó O cara vai te matar agora, Rodrigo Prepara, hein? Ele quer me matar Ai, sai, sai Pegue ele, Gilson Pegue ele, Gilson Tá comendo, meu amigo Tá comigo, hein? Tá comigo, vem não Vem não Aqui, meteu bala mesmo Corta a bloqueada Ô, caralho Me matou Nossa, merda Deu a louca, deu a louca Deu a louca Brincou, brincou Noi Obrigado aí, por favor Tá tirando você Deixa ele Ele tava junto Ele tava junto Ele tava fingindo É igual nós Quando a gente tá Eu vou fingir que tô Vamos abrir pro cara ali Ô, errei a C4, nego Eu acho que sim Vou dar a volta, nego Vou pegar ele por trás O cara capturou o refém, nego Ai, 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 ai Que morreu Tá vendo? Nós tava ganhando E nós perdeu É porque a gente brinca muito Esse vídeo chegou ao fim Muito obrigado a todo mundo que assistiu Aquele likeão aí Se você gostou Se inscreve aí se você for novo E manda pros seus amigos aí Pra ajudar na divulgação do vídeo E do canal também Espero em verdade que vocês tenham gostado Aqui dentro da risada aqui Que a intenção é essa Fazer você rir um pouquinho Enfim, chega de enrolação Bora pro salve E é nóis, moleque Tamo junto E é aquele negócio, hein Do vídeo daqui em diante Esse vídeo que já tá valendo, tá? Tem uma bicicleta escondida nesse vídeo Se você achou Já comenta aí O timing Onde é que tá a bicicleta Vou pegar alguns salves aleatórios aqui Porque agora eu tô sem vídeo Pra mandar salve, entendeu? Porque eu tô adiantando um monte de vídeo E tá uma confusão só aqui Mas eu tô adiantando um monte de vídeo Eu vou pegar um salve aleatório Da galera aqui Salve aí para o Vinicius Lima É nóis, mano Tamo junto Salve também para o Lobo Solitário GM É nóis, mano Salve aí, tamo junto Salve também para o Álvaro Gomes É nóis, mano Salve aí Salve também para o Gabriel da Zoeira É nóis, mano Salve canal banana É nóis, mano Tamo junto E um salve para o Clash Vida É nóis, mano Tamo junto aqui Gente, esse aqui foi aleatório Alguns vai ser aleatório Outros vai ser dos três primeiros e três últimos É porque eu tô adiantando um monte de vídeo E eu não tô acompanhando os vídeos anteriores, beleza? Tipo... O vídeo de quinta Eu tô dando um exemplo O vídeo de quinta Mas isso aconteceu O vídeo de quinta Eu já editei E peguei os comentários do vídeo anterior de terça-feira Beleza? Entendeu? E como hoje é quarta E eu tô gravando um vídeo já adiantado Para outro dia da semana Terça-feira já teve o vídeo Que eu já peguei o salve, entendeu? Então não vai valer Porque já vai sair no vídeo de quinta Que é o vídeo de amanhã Que é depois do dia que eu tô gravando esse vídeo aqui Acho que deu pra entender aí mais ou menos Mas é essa lógica aí Alguns vídeos vão ser aleatórios E outros eu vou pegar os três primeiros E os três últimos, beleza? Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo É nóis Uh! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma